Coisas que você precisa saber sobre a Área 51. Conhecida geralmente como Área 51, é um destacamento remoto da Base Aérea de Eduardes, dentro da Área de Teste e Treinamento de Nevada. No oeste dos Estados Unidos, cerca de 134 quilômetros ao noroeste de Las Vegas. Cercada de mistérios e histórias, a Área 51 é uma base ultra-secreta com acesso extremamente restrito nos Estados Unidos. Diferentes filmes e séries já trabalharam com boatos e relatos de existência de ovnis no local e muitos outros mistérios que cercam a região. Neste artigo, trouxemos algumas curiosidades da Área 51. Mesmo que não seja um espaço aberto para visitações, ele conta com uma certa frequência de turistas que adoram desvendar mistérios sobrenaturais. A Área 51 é uma região onde está localizada uma base da Força Aérea dos Estados Unidos. O espaço foi mantido em segredo durante anos, e suas operações são cercadas por mistérios. Tudo porque os projetos que são executados na Área são considerados top-secrets pelo governo norte-americano. Por que ela foi construída? O espaço foi criado durante a década de 50 e fazia testes e desenvolvimento de aeronaves. Os aviões conhecidos como UR-2 e SR-71 Blackbeard foram desenvolvidos na Área. O período era marcado por uma corrida armamentista e uma guerra fria travada contra a União Soviética. Nesse período, os norte-americanos desenvolveram tecnologias de espionagem para acompanhar o que os soviéticos estavam planejando. A Área 51, portanto, foi o espaço escolhido para tornar possível o programa ultrasecreto UR-2, que desenvolveu uma série de aviões de espionagem. Como ela está hoje? O espaço manteve-se como segredo, oficialmente, até o ano de 2013. Atualmente, ele já foi reconhecido pela CIA em Agência Central de Inteligência e comentado publicamente por presidentes dos Estados Unidos. As informações oficiais sobre a Área 51 ainda são escassas. Acreditava-se que cerca de 1.500 pessoas trabalhavam lá. Segundo N. Jacobson, que escreve a história do espaço, alguns dos programas de espionagens mais avançados do mundo são desenvolvidos no local. A Área é estritamente protegida. A Área 51 fica no Gron, um leito de lago seco no deserto de Nevada. São vários os sinais de alerta espalhados próximos à região. Vigilância eletrônica e guardas armados também ajudam a sinalizar para as pessoas que a área é restrita. Até o espaço aéreo é protegido por lei. Embora seja possível ver a região por imagens de satélite, é ilegal sobrevoar o ambiente. De fato, a Área 51 não existia oficialmente até 1994, mesmo sabendo-se que ela foi construída na década de 50. Apenas em 2013, a área foi publicamente reconhecida pela CIA como uma base militar secreta dos Estados Unidos. Tudo para garantir que o espaço mantivesse sua proteção máxima. O espaço é cercado por ações com ovnis? São vários os boatos de que a Área 51 está ligada a extraterrestres. Aliás, o primeiro boato surgiu em 1989. Bob Lazar afirmou que trabalhou na base em uma espaçonave e que teria visto fotos de uma autópsia feita em um alienígena. As teorias foram ganhando espaço. Públicos se tornaram um dos principais assuntos na televisão com o programa X-Files, arquivo X. No final de 2014, Boyd Buma reviveu os boatos de que a Área 51 tem operações ligadas aos extraterrestres. Ele afirma ter visto visitantes do planeta Quinto Nia, a 68 anos-luz da Terra. Boyd trabalhou por mais de 40 anos no setor espacial e, dias depois do seu depoimento, faleceu, aos 78 anos. Um evento do Facebook já prometeu invadir a Área 51. Em 2019, um evento criado no Facebook se tornou uma verdadeira febre mundial ao convidar as pessoas para invadirem a Área 51. Mais de 2 milhões de pessoas confirmaram presença no chamado Storm Área 51, Day Can't Stop All Off US. A ideia era confirmar a teoria conspiratória de que o governo dos Estados Unidos está conduzindo testes com espaçonaves e alienígenas. Bom, se gostou desse vídeo, já deixa aqui o seu formoso like. E não deixe é claro de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficarem ligados a todas as novidades. O canal Descoberta agradece. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.